Papá Papá Tu seguravas-me na mão Para eu não cair ao chão E dizias, filhinha tem cuidado Papá Os primeiros passos que eu dei A primeira vez que eu falei Foste tu que me ensinaste a andar Papá Às vezes ao fim de semana Ficavas até mais tarde na cama Eu te acordava para irmos brincar Papá Tu foste sempre meu amigo Hoje eu canto contigo Recordando o tempo que se foi Papá Um dia Dava-te um abraço apertado Lá em casa Lá em casa Era uma alegria Papá E as canções que me cantavas A noite À noite quando me deitavas E como E como Eu adornecia Papá Papá De tudo aquilo que fizeste Os conselhos Os conselhos que me deste Eu nunca Eu nunca Nunca esquecerei Papá Papá Sempre foste meu protetor Por isso Por isso hoje canto com amor Papá Pazinho Pazinho Sempre te amarei Papá Papá Tu foste sempre meu amigo Hoje Hoje eu canto contigo Hoje eu canto contigo Recordando o tempo que se foi Papá Um dia Quando eu for embora Serei Sempre a filha Que te adora Para mim Para mim Serás sempre meu herói Papá Papá Tu foste sempre meu amigo Hoje eu canto contigo Hoje eu canto contigo Recordando o tempo que se foi Papá Papá Um dia Quando eu for embora Serei Sempre a filha Que te adora Para mim Serás sempre o meu herói Serás sempre o meu herói Eu só quero Dois